Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que chegou aqui nesse canal maravilhoso, preparado exclusivamente pra você. Bom, meu querido, hoje eu quero lhe ensinar algo que deve ser assim, caramba, será que isso é verdade? Será que isso não é impossível? Como fazer qualquer mulher correr atrás de você? Mas eu me chamo Keila Leão, sou a sua teacher love, ou seja, sou a sua professora do amor. Estou aqui pra te ensinar a ser feliz no amor, a se realizar e ter inteligência emocional. Sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada, também do curso Cure Sua Vida e Seja Feliz. Quer conhecer meus trabalhos? Então vá aqui embaixo e clique na descrição do vídeo, lá tem tudo pra você ficar por dentro do que acontece aqui. Mas vamos lá. Veja, pra uma mulher correr atrás de você, ela precisa ver algo valioso em você. Então, algo que a incentive a querer saber mais sobre você. Mas não digo em dinheiro ou algo material, e sim, gente, valor social. Eu estou falando aqui sobre valor social. Se você parar pra pensar um pouco sobre o que faz você correr atrás de uma mulher, você vai perceber de repente que só se corre atrás de mulheres que são bonitas e que tem valor social. Analisa um pouco. Quem vai correr atrás de uma mulher feia, uma mulher mal educada, uma mulher que do seu lado ela não te representa, ela te faz passar vergonha, desbocada escandalosa. Dificilmente vai ter homens correndo atrás dela. É muito difícil ver um cara ir atrás de uma mulher que não esteja rodeada ou desejada por outros homens. Veja, é como todo mundo sabe, o que é mais difícil é mais gostoso. Agora ficou fácil delas correrem atrás de você? Uma vez que você sabe que as mulheres gostam de homens que tem valor social, será que fica fácil agora? Errado? Claro que está errado, não adianta nada. Você ser um homem socialmente de sucesso se seu caráter e suas atitudes são de um moleque. Então você pode ser um homem bem relacionado, ter amigos, ser respeitado. Mas se você é um moleque, o cara que não tem respeito, o cara que não tem compromisso, o cara que não tem palavra, nossa, elas vão correr de você. As mulheres buscam homens que a respeitem, que de alguma forma gere confiança e segurança para elas. Um homem de valor não só se dá bem socialmente, ele é bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Ele é bem sucedido nos relacionamentos familiares, amorosos, na sua saúde, na sua vida financeira, principalmente ele é bem sucedido com ele. Ah, Keila, mulher só quer um rico. Gente, quando eu falo bem sucedido em sua vida financeira, o que ele ganha dá para ele. Ele tem conforto, satisfaz as necessidades dele. Então, quando você pensa assim, ah, bem sucedido financeiramente, tem que ter um carro do ano, tem que isso e aquilo. Não! Ele tem que ser um homem que não está envolvido com agiota, cheio de dívida, lascado, que vai colocar toda a família em risco. Então é nesse sentido, que tem equilíbrio, que saiba administrar suas finanças, que saiba pensar no dia de amanhã, que saiba amparar a sua família. É nesse sentido. Quando você se dá o devido valor, você cuida de si mesmo, sabe? Você começa a buscar sucesso em todas as áreas da sua vida. Quando você se dá valor, você cuida da sua alimentação, você estuda, você faz exercício físico, você busca desenvolvimento pessoal, você investe no seu desenvolvimento pessoal. E aí você começa a ser percebido como um homem de valor pelas mulheres. Se uma mulher tentar te desrespeitar, você coloca ela no lugar. Você mostra que você não permite ser abusado, desrespeitado, maltratado por mulher nenhuma. Então veja, você vai ser um homem que vai fazer qualquer mulher correr atrás de você, quando você aprende a gerenciar a sua vida. Você cuida da sua saúde, você se preocupa com sua vida financeira, você corre atrás de aprimorar-se como profissional, você corre atrás de se relacionar bem com sua família, com seus amigos. Claro que tem conflitos, claro que passa por dificuldade. Viver é superar-se a cada dia mais e mais. Mas você busca por isso, você é proativo. Se você tiver um revés e uma dificuldade em sua vida, você não vai ficar lá baixo, gritando, lamureando. Você vai correr atrás de dar a volta por cima. Eu tenho problemas, tenho dificuldades, sofro, fico triste, vou lamber minhas feridas, mas depois me levanto. Lembra que eu digo sempre isso aqui no canal. Você nasceu para ser feliz. Gere valor social para você. E você vai ver que as mulheres vão correr atrás de você. Então, um homem que se valoriza é um homem que se preocupa em se apresentar bem. Vestir-se bem, estar bem. Fique ligado porque os próximos vídeos agora serão matadores e essa semana promete muito para você. Foi um prazer ter você aqui no canal. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal porque todo dia tem vídeo diferente só para você aqui. Um beijo e até amanhã.